Confusão envolvendo torcida organizada no fim de semana. Mais de 50 torcedores envolvidos aí na quebradeira. Eu vou conversar agora com o meu amigo Vilmar Rodrigues, comandante da GCN, pra falar sobre esse caso. Rodrigues, como é que foi esse negócio? Primeiramente, boa noite, parabéns pela atuação de vocês. Como é que começou essa baderna toda, essa coisirada? Conta pra gente. Ô, Branquer, boa noite. Bom, essa situação aí, ela aconteceu da seguinte maneira. Um ônibus com torcedores do Vila Nova estava passando ali, nas proximidades de um bar, na Avenida Circular. E tinha torcedores do Goiás dentro desse bar. E um dos torcedores do Vila observou que tinha algum torcedor, um torcedor lá com a garrafa que, fazendo intenção, que ia jogar no ônibus. Eles desceram, eles nem gostam de confusão. Desceram e partiu pro confronto. E estava passando uma viatura nossa, o pessoal pediu apoio. Eles entraram no miolo lá da confusão. E, como era só dois guerreiros lá na viatura, eles tiveram que chamar apoio imediato. Como tem dia de jogo, tem muitas viaturas ali nas proximidades do Terminal Isidória, tanto da Polícia Militar quanto da Guarda Civil. O apoio chegou imediato e foi contido a situação que eles já tinham se evadido lá para o Terminal Isidória. E lá eles foram abordados. E aí, pra onde que encaminhou essa turma toda? Muita gente, né? Haja viatura pra transportar essa turma toda aí. Bom, lá é o seguinte, ninguém foi conduzido, né? Embora foi encontrado com eles tesouros, estilete, uns baseados lá e... Bombas. Tinha os baseados lá no meio lá? Hã? Tinha os baseados lá no meio? Tinha. Não é possível. A turma quase não gosta de uma briga e de um baseado, né? Aí fica bom, né? E aí foi todo mundo conduzido? Não, eles foram abordados, né? Identificados aí pela Polícia Militar, que faz o cadastro deles. E como não tinha ninguém foragido ali ou pedido, né? Eles foram orientados e liberados no local. E aí, o negócio é complicado, complicado demais. Muito obrigado, meu amigo Vilmar Rodrigues. Um abraço aí pra todo mundo da GCM aí. Pessoal que tem feito um trabalho extraordinário aqui na nossa capital e região metropolitana. Tamo junto. O programa tá sempre aberto aqui, sabe, né? Obrigado, Brunquinha. A Guarda Civil também agradece esse espaço que vocês têm. A Record sempre tem dado a ela aí. Chega junto. A casa é nossa, meu irmão. Valeu. Tamo junto. Pessoal, o pai não gosta de uma briga, o pai não gosta do tal do baseado. O que sabe? Esse negócio de torcida organizada, geralmente eles brigam muito entre eles. Mas não dá, né? Não dá. Aí acaba dando esses aí, ó. Aí aparece aqui na tela. Não quer aparecer no Cidade Alerta ou na pronta, não. Ou se quiser aparecer e aprontar, aí vai aparecer. Não tem jeito.